Olha só, a criminalidade na área rural obriga a estratégia da polícia a ir além das fronteiras municipais e retirar pessoas e bens do convívio de quem só quer estar em paz com a natureza. Uma vítima de lesão corporal estava no portão do hospital, na porta do hospital da cidade de Divino das Laranjeiras, no Vale do Rio Doce, e após receber alta médica, estava com medo de retornar para casa. Sem entender direito do que se tratava, os militares ofereceram levar a pessoa até a área rural de Central de Santa Helena. A vítima foi acompanhada pelos PMs e ao chegar em casa na viatura, o suspeito tentou fugir e dispensou uma arma de fogo. Durante a abordagem, foi localizado uma substância semelhante à maconha. A espingarda, cartuchos calibre 36 e uma balança foram apreendidos.